Olá, meu irmão e minha irmã. Bem-vindo a mais uma aula da nossa classe Cosmocopia, o nosso curso de introdução à Cosmovisão Cristã. Antes da gente começar o conteúdo, eu quero ler para vocês aqui um texto que vai nortear a nossa visão da aula de hoje, que é o texto de Colossenses, capítulo 1, do verso 13 ao verso 20. Se você puder me acompanhar nessa leitura aí na sua Bíblia. Colossenses, capítulo 1, do verso 13 ao verso 20. E diz assim a palavra de Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Muito bem, então, nós estamos vendo aí na nossa classe de cosmovisão, de cosmovisão cristã, nós estamos vendo que a cosmovisão, a visão de mundo cristã, ela é expressa por essa narrativa aí, da criação, queda, redenção. Ou seja, Deus criou todas as coisas, o ser humano se rebelou contra Deus, trazendo deturpação, corrupção sobre todas as coisas, por causa do pecado, mas Deus redime ou restaura todas as coisas por meio de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. A cosmovisão cristã, então, está fundamentada nesses três pilares aí. O cristão enxerga o mundo, interpreta a realidade, por meio dessas três lentes. Se a gente tira uma dessas lentes, a visão cristã do mundo fica deturpada. Se a gente retirar um desses pilares aí, a estrutura toda vai cair. Então, nas aulas passadas, nós vimos alguns tópicos a respeito dos dois primeiros pilares, da criação e da queda. E nessa aula, nós vamos ver do que se trata, então, o pilar da redenção. Pois bem, então, nessa aula nós vamos ver que a redenção é progressiva, restauradora e abrangente. Então, a nossa aula vai girar em torno desses três pontos aí, que a redenção é progressiva, restauradora e abrangente. Então, o primeiro ponto é que a redenção é progressiva. Olha só que interessante o texto de Gênesis, capítulo 3, verso 15. Logo depois da queda do homem. Então, logo depois da queda do homem, Deus promete que ele vai consertar a situação. É o que Deus fala aí para a serpente, em Gênesis 3, 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, veja que Deus já anuncia que alguém derrotaria Satanás. Ele anuncia isso logo depois da queda, logo depois da entrada do pecado. E esse alguém, como a gente sabe, é o Senhor Jesus Cristo. Então, a partir daí, a partir desse momento que Deus promete isso, a história do mundo, a história da criação, ela pode ser definida como sendo a história da redenção. Deus poderia ter consertado tudo num estalar de dedos, assim que Adão caiu. Só que Deus decidiu restaurar a sua criação escrevendo a história, de modo progressivo. A história é a história de Deus. E à medida que o tempo passa, que a história vai se desenrolando, Deus vai se revelando e revelando o seu plano redentivo. Então, a história da redenção tem um início e ela vai se desdobrando com os primeiros anúncios do Evangelho no Antigo Testamento que nós temos. E a história da redenção tem um ponto central. A história de Deus tem um ponto central, que é a vinda de Cristo. Seu nascimento, seu ministério, morte, ressurreição e ascensão. A primeira vinda de Cristo é o ponto central da história. E também a descida do... Ascensão e a descida do Espírito Santo, claro. E essa história, ela vai ter um fim. Ela vai ter um fim quando? Quando Cristo retornar. E entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, o papel da igreja é o quê? É anunciar a salvação por meio de Cristo no poder do Espírito Santo. Então, entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, esse é o papel da igreja. De voltar às escrituras, de voltar ao anúncio apostólico de que Jesus é o Salvador e proclamar isso para todas as nações. Então, esse é o primeiro ponto. Que a redenção é progressiva. Então, por mais caótica que possa parecer a nossa existência nesse mundo, por mais esquisito que esteja esse ano de 2020, com pandemia, crise política, crise econômica, tragédia natural, violência, nós não devemos perder de vista dois pontos. Primeiro, de que tudo isso que eu falei é resultado, tragédias naturais, violências, essas coisas, isso tudo é resultado de um mundo em convulsão, que ainda está sob os efeitos da queda, sob os efeitos do pecado. Mas em segundo lugar que a gente tem que lembrar, que a gente não pode perder de vista, é que Deus está operando redentivamente nesse mundo caído. Tudo está ocorrendo em conformidade com o plano de Deus. Nada na história ocorre sem a supervisão de Deus. Então, a redenção é progressiva nesse sentido de que Deus decidiu se revelar e revelar o seu plano redentivo na história. E essa história tem um início, ela tem meio e ela terá um fim. Então, esse é o ponto de que a redenção é progressiva nesse sentido. Mas a redenção também é progressiva no sentido de que ela é crescente, ela se abre, ela se desenvolve. Olha que interessante O que um autor escreveu é Albert Volters, o nome do autor, e ele escreve isso no livro A Criação Restaurada, um livrinho fininho, excelente sobre a introdução à cosmovisão cristã, fica a recomendação aí, A Criação Restaurada, da editora Cultura Cristã, Albert Volters. Olha o que ele escreve. A religião bíblica é historicamente progressiva, não reacionária, ou seja, de voltar ao passado, para que esse passado seja implementado no presente ou no futuro. Então, ele está falando que a religião bíblica, o cristianismo, é historicamente progressivo. Ela vê, a religião bíblica vê todo o curso da história como um movimento, atenção, como um movimento a partir de um jardim em direção a uma cidade e, fundamentalmente, assegura esse movimento. O reino de Deus reivindica toda a criação, não apenas em todos os seus departamentos, mas também em todos os seus estágios de desenvolvimento. Olha que interessante o que o Volta está falando aqui. A história de Deus começa em um jardim, lá em Gênesis, no Jardim do Éden. Mas essa história termina onde? Numa cidade, lá na Nova Jerusalém, que desce no céu, que está escrito no livro de Apocalipse. Para a gente sair de um jardim e chegarmos até uma cidade, é preciso o quê? Desenvolvimento. É preciso distinguir, estudar e desenvolver vários aspectos que existem na realidade, e que Deus colocou na realidade. Aspecto físico, aspecto químico, econômico, estético, de beleza. Tudo isso Deus colocou no mundo para que nós desenvolvamos essas coisas. Então, o que o Volta está dizendo é que o desenvolvimento tecnológico, cultural, social que conquistamos não é somente produção humana, produção carnal, não é somente fruto do pecado, ou a tentativa do ser humano de sobreviver nesse mundo, ou algo assim, mas esse desenvolvimento é o propósito de Deus, que o ser humano se engaje, que ele desenvolva a criação. Em outras palavras, o ser humano deve cumprir o quê? O mandato cultural. O que é o mandato cultural? É a ordem de Deus, de que o ser humano deve trabalhar, cuidar e guardar a criação. Nas próximas aulas, a gente vai ver um pouco mais a respeito do mandato cultural. Mas guarde isso, a redenção não se trata de uma volta às condições de desenvolvimento do Jardim do Éden. Ela é progressiva. A história de Deus tem início, meio e fim, e ela vai se desenvolvendo, ela vai se abrindo. Então, a gente não precisa, a gente não vai precisar, nos Novos Céus e Nova Terra, reinventar a roda, reaprender a fazer fogo, ou cuidar dos bichos, ou fazer música. Não. Deus não vai voltar o relógio da história. Não vai voltar para o que era o Jardim do Éden. Há um aspecto, então, de desenvolvimento do reino de Deus, de maneira que, como o Voltais falou, a redenção começa num jardim, lá em Gênesis, e termina numa cidade em Apocalipse. E todo esse progresso, esse desenvolvimento da criação, não é perdido por causa da redenção. Por quê? Porque a redenção, em segundo lugar, além de ser progressiva, a redenção é restauradora. Isso quer dizer, irmãos, que o nosso problema, e o problema da criação, é o quê? É o pecado. Não é a criação em si. Deus vai remover o pecado. Ele não vai destruir a criação dele. Isso é importante. Por quê? Porque muitos crentes acham que o pecado tem a ver com o fato de sermos seres materiais, de vivermos num mundo material, de termos corpos. A salvação, então, nesses termos, para quem pensa dessa forma, significa o quê? Que Deus salva as nossas almas e nos leva para morar eternamente no céu espiritual, sem os nossos corpos. Por quê? O que importa é o mundo espiritual e não o mundo material. Mas isso está errado. Essa ideia tem muito mais a ver com a filosofia grega do que com o cristianismo. Lembra que o nosso destino final não é o céu. O que é o céu? Precisamente, teologicamente falando, o céu é chamado de estado intermediário. Ou seja, é um estado em que as almas dos mortos em Cristo aguardam o retorno de Cristo. E aguardam o quê? A ressurreição dos corpos. Enquanto a alma está separada do corpo, nós somos incompletos. Nós só somos completos com corpo e alma unidos, como Deus criou. Então, o nosso problema não é o fato de sermos seres materiais. Lembra que Deus criou todas as coisas. E ele disse que era muito bom. Deus não cria lixo. Deus não joga fora o que ele criou como sendo lixo. Então, a linguagem da Bíblia, nesse ponto, é sempre de purificação. É Deus agindo na sua criação com poder, com amor. Para quê? Para derrotar o pecado, derrotar a morte, derrotar Satanás e restaurar a criação. Então, a obra redentora de Deus envolve remover o pecado que infectou a criação. É consertar aquilo que foi quebrado. Essa é a imagem do oleiro que a gente tem aí no slide. Deus é esse oleiro celestial consertando a sua criação que foi deturpada, que foi quebrada, rachada pelo pecado. Então, Deus vai preservar a sua criação. Ele vai ter uma continuidade entre essa criação que nós vivemos agora e a próxima criação, quando Jesus Cristo vier julgar todas as pessoas, restaurar todas as coisas com novos céus e nova terra. Só que essa restauração de todas as coisas vai ser tão impressionante que nós não fazemos ideia de como exatamente serão os nossos corpos. A gente não sabe exatamente como serão os novos céus e a nova terra. Mas há sim um elemento de continuidade e de descontinuidade entre essa criação e a próxima. Para facilitar o nosso pensamento a respeito disso, é só a gente lembrar da ressurreição de Cristo. Quando Jesus Cristo ressuscitou, Ele tinha o mesmo corpo. Ele carregava os ferimentos, Ele comeu peixe com os discípulos na praia, os discípulos reconheciam Jesus. Há uma continuidade entre o corpo de Jesus antes da morte e depois da morte. Mas, ao mesmo tempo, às vezes os discípulos não reconheciam Jesus. Você lembra disso? Várias situações dessa forma. Lembre-se, por exemplo, lá daqueles discípulos no caminho de Emmaus, quando Jesus explica para eles a Bíblia e só depois que aqueles discípulos compreenderam que era Jesus que falou com eles, que estava falando com eles. Jesus também aparecia e desaparecia. Tinha um local fechado e Jesus aparece de repente ali dentro. Como pode um negócio desse? Há uma descontinuidade entre o corpo de Jesus antes da morte e depois da morte. Era o mesmo corpo, mas era um corpo também diferente. E isso também vai acontecer conosco. O que vai acontecer com a gente vai ser algo semelhante. Olha só o que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 15 do verso 35 a 37. Lembra que Corinto, a igreja de Corinto, muito influenciada pelo pensamento grego, pela filosofia grega, dessa separação radical entre corpo e alma, o corpo como sendo algo inerentemente mal e a alma como sendo boa. Então o propósito espiritual do sujeito seria se libertar do corpo para que a alma pudesse subir aos céus. Então eles estavam muito infectados com a filosofia grega. E aí a dúvida que eles tinham era, ué, mas como pode o corpo ressuscitar? Como pode o corpo ressuscitar sendo que o corpo é mal? E aí Paulo responde isso no capítulo 15 de 1 Coríntios. E aí nesses versos ele fala o seguinte, olha, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Olha o que Paulo está falando aqui. Ele está comparando o nosso corpo de agora como uma semente. Então a semente da laranja precisa morrer para que a laranjeira cresça. há uma continuidade entre a semente da laranja e a laranjeira. Há uma continuidade entre a semente e a árvore. A semente da laranja vai gerar uma laranjeira. Não vai virar uma outra coisa. Mas também existe uma óbvia descontinuidade entre a semente e a árvore. A semente da laranja é uma coisa totalmente diferente da laranjeira. Então Paulo utiliza essa figura. Vai ser a mesma coisa com a gente. Esse nosso corpo de agora sujeito à corrupção, à decadência, a doenças, é como uma semente. E o nosso corpo ressurreto será como uma árvore. Então haverá uma continuidade entre esse corpo nosso de agora e o nosso corpo da ressurreição. Mas ao mesmo tempo eles serão diferentes. E aí o que é importante aqui? É que Deus não vai fazer isso somente com os seres humanos. Ele vai fazer isso com toda a criação. Por quê? Porque a redenção é abrangente. Então a redenção é progressiva, a redenção é restauradora, mas a redenção também é abrangente. Deus não restaura somente os seres humanos. Ele conserta e ele vai consertar tudo o que foi quebrado pelo pecado. Ou seja, toda a criação. E veja o texto que nós lemos no início, Colossenses, capítulo 1, versos 13 a 20. Paulo diz lá no verso 20 que a obra de Cristo não somente nos reconciliou com ele, mas reconciliou consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Agora vamos olhar o texto impressionante de Romanos, capítulo 8, do verso 18 a 22, que está aí no slide, um slide esteticamente feio, mas a palavra de Deus embeleza tudo. Então olha só, verso 18, Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então olha só que interessante, se tem algo que marca o tempo presente, é o sofrimento. Sim, claro que tem muitas coisas belas na natureza e coisas que o ser humano também produz que trazem deleite, mas o que caracteriza mesmo a criação caída é o que? É o sofrimento. Mas todo esse sofrimento não se compara com o que há de vir. Ao verso 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Olha só, Paulo diz que a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pensa acerca disso. O evangelismo não somente é importante para que os eleitos conheçam a Deus e sejam salvos, mas a criação espera ardentemente que isso aconteça. Olha como é importante o evangelismo. Por que a criação, então, tem essa expectativa? Verso 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Por que a criação, então, tem essa expectativa da revelação dos filhos de Deus? Porque a criação também está numa situação de vaidade, de inutilidade. a criação agora não é o que ela deveria ser. E isso não foi culpa dela mesma. Como a gente viu, Adão caiu e trouxe corrupção para todas as coisas. E Deus falou para Adão, olha, maldita é a terra por tua causa. Verso 21. Na esperança de que, olha só, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então veja só, a própria criação vai ser redimida do cativeiro da corrupção. A ideia é que é como se a criação estivesse numa prisão e ela está esperando, ela está aguardando ser liberta. Essa é que é a imagem aí. E aí no verso 22, olha só, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então veja só, que triste essa situação da criação. A criação geme, ela suporta angústias até agora. Então veja só que a redenção de Cristo tem um impacto cósmico. Deus vai transformar a gente, Deus vai nos transformar, mas Ele também vai transformar o restante da criação para que nós habitemos nela com o próprio Deus. Essa é a nossa esperança. É isso que nós estamos aguardando. Em tudo isso, então, irmãos, nós vemos que a redenção é uma obra de Deus. Não é do homem. Não somos nós que nos redimimos, não somos nós que redimimos a criação pelas nossas próprias forças, conhecimento, ciência, sabedoria, política, planos econômicos, ou o que seja. Não é isso que vai trazer redenção para a criação e para nós mesmos. Quem vai fazer isso de forma definitiva e que está trabalhando progressivamente na sua história é o próprio Deus. Então, na próxima aula, se Deus quiser, nós vamos ver que o ser humano não consegue escapar desse desejo por redenção, dessa ânsia por querer consertar, por querer restaurar as coisas, porque isso está embutido no nosso coração. E o homem mostra esse desejo por redenção na sua produção cultural. Se mostra isso em filmes, em livros, em filosofia, em propostas, ideologias políticas, etc. Então, nessa perspectiva, nós vamos analisar uma produção cultural. Nós vamos analisar a animação frozen. Olha só que maravilha. Nós vamos ver como esse aspecto da redenção, então, aparece nas coisas que o ser humano produz. está certo? Então, fique na paz do Senhor. Até a próxima aula.